Oi gente linda, eu sou a Ellen Chagas e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um porta docinho super fácil de fazer e reciclável, gente. No tema chuva de amor, se vocês querem aprender já deixa o like aqui embaixo, inscreva-se no canal e vem comigo. Pra começar, gente, vocês vão precisar de uma bandeja de isopor e vão pintar. Depois o pintado vai ficar assim, aí você vai precisar de dois rolos de fita. Aí você vai passar cola aqui e vai colar um rolo de fita em cima do outro. Agora você vai pegar um pedaço de EVA, vai pegar o rolo de fita e vai colar em cima, porque esse vai ser o fundo. Agora você pega esse EVA aqui, que tem 17,5 por 7,5 e vai colar em volta do rolo de fita. Depois o colado ele vai ficar assim, ó. Aí você vai pegar a bandejinha e você vai colar esse rolinho no meio, direitinho, tá, gente? Passa bastante cola, gente, pra poder ele ficar bem fixo, senão ele solta. Aí tá bem fixo, ó. Aí agora você vai pegar ele. Eu fiz uns coraçõezinhos de EVA e vou colar ele em volta, dessa forma aqui, tá, gente? O que você vai fazer? Você vai colar no meio certinho, ó, desse jeito aí. Vai colar o outro coraçãozinho sempre por cima dele, ó. Dessa forma aí, pra ele ficar bem bonitinho. E vai ficar assim, gente. Olha que coisa linda que ficou. Simples, fácil e barato. Você gastando muito pouquinho, você vai gastar, na verdade, só o EVA mesmo pra você comprar e a cola quente. E fica bem fixo, tá vendo? Aí aqui dentro você coloca os docinhos, a bala também, se você quiser, pode ser. E ficou dessa forma aí, gente. Gostaram? Deixem o seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para receber vídeo novo toda semana. Compartilhem suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.